Oi, gente! Você já sabe regra de três simples? Se você não sabe, eu convido você a assistir esta aula que eu vou explicar este conteúdo que é muito utilizado no nosso cotidiano. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nesta aula você vai aprender a resolver questões envolvendo regra de três simples. Você já sabe por que se chama regra de três simples? Primeiro, se chama regra de três porque nós temos sempre três valores conhecidos na questão e nós procuramos encontrar quem é o quarto valor. Então, por esse motivo, é o nome de regra de três, tá? Aí ela é chamada de simples porque na regra de três simples eu trabalho com duas grandezas, tá? Nós teremos aulas também de regra de três compostas. as quais são de três ou mais grandezas, tá bom? Mas, então, antes de começar a aula, eu vou fazer aqueles dois pedidos para você. Se inscreve no canal da Giz caso você não seja inscrito e deixa um joinha aí para mim, ok? Então, vamos começar a resolução da questão. Qual é a primeira orientação que eu dou para o aluno quando resolve esse tipo de questão? Primeiro, leia o enunciado até o primeiro ponto, tá bom? E aí já retira quais são as grandezas envolvidas no enunciado. Então, vamos ler. Cinco torneiras idênticas, enchem um tanque em seis horas, tá? Então, quais são as duas grandezas envolvidas ali? A quantidade de torneiras. Vamos escrever aqui, ó. Quantidade. Quantidade de torneiras, tá? E qual que é a outra grandeza? Será que tanque vai ser uma grandeza? Um tanque. Mas, para eu descobrir se esse tanque vai ser uma grandeza, eu vou ler o resto. Enquanto tempo, ó, tempo. Três dessas torneiras encheriam o mesmo tanque. Nós tivemos variação na quantidade de tanques? Não, continua a mesma, é o mesmo tanque que está lá. Então, por isso que aqui ele não é considerado uma grandeza, tá bom? Então, uma grandeza é a quantidade de torneiras e a outra grandeza é o tempo. Ai, Giz, mas por que eu não posso escrever horas, que é a grandeza? Você assistiu a aula na qual eu expliquei sobre as grandezas? Eu expliquei a diferença entre grandezas, unidades de medidas e instrumentos de medidas. Só lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Eu não meço torneira. Eu meço a quantidade de torneiras. Eu nem meço. Eu conto a quantidade de torneiras, não é? Eu conto quantas torneiras tem. E o tempo. O tempo é a outra grandeza. E a hora, no caso que está ali, é a unidade de medida. Ok? Agora, antes de colocar os valores aqui, vamos identificar como essas grandezas se relacionam. Se elas são consideradas direta ou inversamente proporcionais. E mais uma vez, eu vou deixar a indicação aqui para você, para que você possa voltar e assistir as aulas que eu expliquei. Grandezas diretas e grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então, vamos lá. Quanto mais torneiras eu tenho, se eu aumentar a quantidade de torneiras, tá? O que vai acontecer com o tempo? Para encher aquele mesmo tanque, tá bom? O tempo vai diminuir. Porque tem mais torneiras enchendo o tanque, é claro que o tempo diminui. Quando uma flechinha sobe e a outra flechinha desce, elas são consideradas grandezas inversamente proporcionais. Só estou abreviando aqui para a gente não escrever todo o nome dela, tá bom? E agora, gente? Agora nós vamos retirar, então, os valores. Porque até agora eu não escrevi valor nenhum. Eu gosto de escrever as grandezas e comparar quem são, como elas se relacionam. Depois eu coloco os números. Então, vamos lá. Eu tenho, então, cinco torneiras, enche um tanque em seis horas, tá? Em quanto tempo, então? Interrogação. Você quer pôr X? Pode pôr X, tá? Eu vou colocar uma interrogação, porque daí fica geral para todo mundo, para que todo mundo possa aprender, tá bom? Então, três dessas torneiras, então, ó, três dessas torneiras, encheriam o mesmo tanque. E agora? Como que eu resolvo? Todo mundo fala, porque eu já escutei isso, a regrinha é só multiplicar cruzado. Toma cuidado. Não é toda regrinha que se multiplica cruzado. É, essa daqui é grandeza inversamente proporcional. Então, você não pode multiplicar cruzado. Como que você vai ter que multiplicar? Você vai ter que multiplicar, ó, pensa aqui comigo. Para lembrar, vamos fazer um macetezinho para você lembrar. Pensa num jipe, ó, jipe. Quando eu falo a palavra jipe, sem, né, ser as mesmas letras ali, eu lembro do jipe, aquele que anda na estrada. Daí tem o jipe que anda no barro, né, que anda tudo fazendo as manobras lá. E aí eles criaram o jipe para andar na estrada. Aí o jipe que anda na estrada, ele anda que jeito? Ele anda reto, ó. Então, ele anda reto na estrada. Certo, gente? Só uma brincadeirinha, não vão levar nada a sério. Só para você lembrar depois de como fazer a conta de regra de 3, quando é inversamente proporcional, tá bom? E agora? Então, o jipe, ele anda reto. Então, quando eu tenho exercícios assim, que as grandezas são inversamente proporcionais, eu não vou multiplicar cruzado, igual todo mundo fala. Eu vou multiplicar reto. reto. Lembra do jipe, tá bom? Lembra do carrinho. Vamos desenhar o carrinho aqui? A jipe é boa de desenho, ó. Ó o jipe, ó. Lembra do jipinho andando reto na estrada, tá bom? Então, eu vou multiplicar reto. Mas quem que eu vou multiplicar reto? Tem como eu multiplicar aqui, gente, ó? Vou multiplicar 3 por um valor desconhecido? Não tem como eu multiplicar. Eu vou multiplicar aqueles valores, os que têm valores, ó. Então, eu vou multiplicar aqui os 5 com 6. Quanto que dá 5 vezes 6, gente? 5 vezes 6 dá 30. E aí, depois que eu multipliquei, então, reto, os que existem valores, eu divido pelo que sobrou. Quem que sobrou? Quem que tá sozinho ali? É o 3. Então, aí eu divido por 3. 30 dividido por 3, 30 por 3 são 10. Então, no caso, a pergunta era em quanto tempo 3 torneiras encheriam o mesmo tanque? Então, a resposta seria 10 horas. Então, quer dizer que esse valor que eu estava buscando aqui seria 10. Faz sentido? Vamos validar a nossa resposta pra ver se faz sentido? 5 torneiras gastam 6 horas pra encher o tal do tanque. Se eu diminuir a quantidade de torneiras pra 3, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai ter que aumentar. Não vai, porque elas são inversamente proporcionais. Aí, aumentou o tempo. Então, fez sentido o que eu fiz. Por que que eu falei isso? Porque tem gente que resolve uma questão de regra de 3, faz cruzado, igual eu falei, todo mundo faz, acho que regra de 3 é só multiplicar cruzado. E daí, chega num valor aqui menor que esse. Daí não vai fazer sentido. Tá bom? Tem que ser sempre um valor maior, porque as grandezas são aqui inversamente proporcionais. Nesse caso, tem que ser um valor maior. Tá bom? Vamos fazer mais exemplos? Vamos lá? Gente, olha a segunda questão que eu trouxe, então. Ó, vamos fazer uma suposição, então. O carro da Giz, tá? Faz de conta. Percorre, em média, 12 quilômetros com 1 litro de combustível. Certo? Parou aí a leitura. Por que que já parou aí? Porque já dá pra identificar nesse primeiro pedaço aí, quais são as grandezas envolvidas na questão. Você já conseguiu identificar? Então, quais são? O carro percorre, em média, 12 quilômetros. Então, 12 quilômetros é a distância, não é? Então, ó, uma grandeza aqui é a distância, tá? Que é dada em quilômetro, que é a unidade de medida, com 1 litro de combustível. E a outra grandeza é a quantidade de combustível. Então, vai ser a quantidade de combustível que está em litros, tá bom? Só pra deixar bem perfeito aqui pra você entender. E agora, qual que é aquele outro passo que eu expliquei pra vocês? Vou colocar o valor já? Não. Antes de colocar os valores, nós vamos identificar se aquelas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos fazer o esquema daquela flechinha, ó. Quanto maior é a distância que eu vou percorrer, o que que vai acontecer com a quantidade de combustível? Quanto mais eu percorro com o meu carro, mais combustível eu gasto. Então, as duas flechinhas estão no mesmo sentido. Se você quiser se perguntar ao contrário, quanto menor é a minha distância, menor é a quantidade de combustível que eu gasto. Elas também estão no mesmo sentido. Então, não importa se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Desde que as duas flechinhas estejam no mesmo sentido, tá ok. Então, como as duas flechinhas estão no mesmo sentido, nós temos o que aqui? Grandezas diretamente proporcionais, ó. Eu vou abreviar também. Igual eu fiz lá com o jipe, eu vou abreviar as grandezas diretamente proporcionais para GDP. Aí fica mais fácil a gente resolver o exercício, né? E agora? Será que aqui também vai ser igual ao jipe que anda reto? Que eu vou multiplicar reto? Aqui não. aqui finalmente na grandeza diretamente proporcional é aquela que eu faço igual todo mundo fala que multiplica cruzado. Certo? Só lá na grandeza é inversamente que eu faço o jipe que eu multiplico reto. Então, agora eu vou colocar os valores. Ó, então a minha distância é 12 quilômetros com 1 litro de combustível. Quantos litros de combustível esse carro, então, que é o carro da Giz, vai percorrer para 336 quilômetros. Então, 336 quilômetros ele vai gastar quantos litros de combustível? De novo, eu coloquei a interrogação. Por que que eu não estou fazendo com o X? Porque eu não vou fazer aquela equação que é o modo padrão de resolver aquele modo tradicional. Estou tentando fazer de um jeito mais prático para você entender e, ó, arrasar aí nos estudos. Tá bom? Então, eu não vou multiplicar o Gip, eu não vou fazer o Gip, eu não vou fazer reto. Quando é GDP, eu faço a multiplicação cruzada. Mas quem que eu vou cruzar? Vamos sempre trabalhar aqui com os valores que eu tenho, ó. Dá para multiplicar 12 com esse aqui, ó? Não dá, porque aqui está o valor desconhecido. Então, quem que eu consigo multiplicar? Eu consigo multiplicar o 336 por 1. 336 por 1 é 336. E daí, o que que eu faço, gente? Eu pego 336, que é o valor que deu da multiplicação. E o que que eu faço com o termo que sobrou, que foi o 12? Eu divido por 12. Então, 336 dividido por 12. Vou fazer aqui o processo prático, tá bom? O processo curto, na verdade. É 2 vezes 12 dá 24, 24 para 33 sobra um 9. Abaixo 6. Aí vai dar 8 vezes. Então, quer dizer que para percorrer o 336 quilômetros, aquela distância que eu queria ir tirar férias, né? Então, faz de conta que daí para percorrer esses 336 quilômetros, eu iria gastar 28 litros de combustível. Ok, gente? Então, vocês viram a diferença de quando é Jeep? Quando é Jeep, eu multiplico as duas grandezas que tem valor ali reto. E quando é GDP, eu vou fazer cruzadinha assim, tá bom? Aí você, pegando o jeito de fazer essas duas, você vai conseguir resolver todos os exercícios que você tem aí. E vai, ó, arrasar. Porque regrinha a gente utiliza muito, tá? No nosso cotidiano. Então, preciso que você aprenda bem, preste bastante atenção para que você possa conseguir resolver todos. Então, eu encerro a aula de regra de 3 simples aqui. Não deixe de assistir a aula de regra de 3 composta. e nem deixe de assistir as aulas de grandezas diretas, grandezas inversamente proporcionais, razão, proporção, todas que eu já fiz. Ok, gente? E eu espero que você tenha entendido, tenha gostado da aula. Se gostou da aula, se inscreve no canal da Giz se você ainda não é inscrito e deixa um joinha aí para mim. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho